Bom rapaziada, no início desse vídeo eu queria muito agradecer aqui aos membros de Onobre, ao Swag, ao Tenero, ao Pato Kill, ao Bolinho Blocks, ao Nescau, ao Cal e ao Tour. Rapaziada, muito obrigado por vocês terem virado membro, vocês me ajudam muito, mas muito mesmo. E como sempre, no começo da semana, eu venho aqui agradecendo vocês de verdade, rapaziada. Tamo junto e fiquem com o vídeo. Bom rapaziada, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Art Story. A Art Story é uma rodinha de Robux em um preço muito barato e muito acessível e que eu me peço também, tá ligado? Bom, aqui na Art Story você pode saber quando o Robux está em estoque, clicando aqui em anúncio, aqui tem as abaneações, caso você queira saber se é confiável ou não. E bom, aqui você sabe se o Robux está em estoque ou não, por exemplo, aqui já falaram, né, o Felipe falou aqui que a loja estava aberta, era só criar um ticket. Também tem aqui o desconto, caso você já seja um cliente, né, por exemplo, aqui tem cliente premium e cliente fiel aqui, aí você ganha um certo desconto, beleza rapaziada? Então é isso, muito obrigado e fiquem com o vídeo. Bom lá rapaziada, sejam bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no Anime Source novamente porque o cara está mostrando para vocês aqui os personagens divine e o máximo que a gente pode alcançar sendo o Patreon. Também nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando um Gar Secret para a gente estar pegando as skins secretas daqui, tá ligado? Então mano, só bora começar esse vídeo que esse vídeo está bem top. Eu já começo aqui com a espada secreta Rita na minha mão. Para quem assistiu o último vídeo sabe a multiplicador das espadas, né, eu só não fiz a divine aqui dela, tá ligado rapaziada? Mas é bem bonita essa espada secret. E bom, eu estou aqui com o Mengiodas, né, que é o personagem secret que tem nesse mapa, é o personagem ladário. E olha só, ficou bonitinho aqui eu, né mano? Bom, quero tentar mostrar para vocês também a montaria, tá, que é uma montaria de Dragon Ball. A gente ganha ali levando a Big Mon, se não me engano, completando a quest que tem lá. E fazendo essa quest do último mundo, você ganha mais uma equipe. E bom, os personagens divine que eu peguei aqui foram literalmente o Love Gear 5. Sim, esse que está na thumb aí, tá rapaziada? Então mano, olha só, ele dá 78 mil aqui, eu já fiz um time full dele, alcançando aqui o máximo potencial que a gente pode alcançar aqui no jogo sendo Patreon. E bom rapaziada, só bora lá começar aqui, né, olha só. A gente vai vindo para cá e simplesmente aqui tá o personagem secret, rapaziada. Vem nessa primeira árvore aqui, tá ligado? Já mostrei para vocês no último vídeo, repito para vocês, tá ligado? Então se vocês quiserem dar uma olhada bem diretamente, é só ir lá. Mas tá aqui, né, eu não peguei esse personagem mystical, pois é bem difícil, tá ligado? E ninguém pediu para mim estar pegando aí no último vídeo, então não vou estar indo atrás desse personagem. E bom, no primeiro giro aqui já dei até sorte, né rapaziada? Peguei até um andar aqui e uma rara bem guisa. Então é isso, né, bora continuar aqui. É, a gente não tá dando muita sorte, né? Eu vou arrumadar só mais algumas vezes aqui, para a gente ver se a gente consegue pegar esse mythical aqui no vídeo, né mano? Vai que isso aconteça. E bom, só bora aqui para Big Mom, né? Que é lá na Big Mom que você consegue estar pegando aí essas pedras divinas, rapaziada. E o máximo aqui que a gente pode chegar no personagem Patreon é 15.76SX aqui de ataque base. Claro que eu uso no Grimora 10 vezes mais, né rapaziada? Então a gente vai estar ganhando bastante aí por clique. E eu não vou ficar deixando ativado esse autoclique aqui não, porque senão pode bugar aqui a minha gravação, né rapaziada? É, eu esqueci até mostrar o top global para vocês. Enfim, a gente vai lá. Não sei se eu já comentei nem, mas eu tô com 8.58 octa-nhões. E mano, 113 nona-nhões aqui, mano. Tô no top 3, tá? Eu tava no top 2 aí. Mas um cara já deve ter me passado, mano. Eu acho que me passaram. Não tenho certeza a gente ter que dar uma mangada lá. E mano, vocês podem ver que a Big Mom tem santo e quantos de vida aqui? Vão estar dando uma mangada? Acho que aumentaram, né? Não sei. Deixa eu estar dando uma mangada aqui. E ela tem quanto de vida, mano? É, 170 octa-nhões. Aumentaram 5 octa-nhões, né? Não aumentaram muita coisa não. Mas ó, já dou 25.36 octa-nhões nela. Eu vou aqui bem rápido. A gente ganha a espada dela bem fácil. E essas gemas e pedras divinas também, entendiado? Ó, vou estar tirando aqui os dois. Que às vezes pode estar bugando, né rapaziada? E a gente rouba bem rápido. A quest que a gente tem que completar pra pegar a montaria tá bem ali na ponta. Ó, a gente vem aqui e tá bem nessa ponta aqui. E rapaziada, é bem fácil mesmo. Ó, vocês dando um tapinha ali na Big Mom simplesmente pode contar. Então se você quiser ajuda aí, entra no meu Discord, rapaziada. Que eu possivelmente vou estar ajudando. Também lá no meu Discord tem a rapaziada, né? Que é membro. E cara, quem é membro lá ganha cargo exclusivo também. Quem compra roupinhas na minha loja. Ou quem compra a loja inteira tem dois cargos exclusivos e separados pras pessoas, ligado? Então muito obrigado aí rapaziada, sempre pelo apoio. Eu sempre gosto de agradecer aqui vocês. Porque eu sou realmente muito grato. Bom, nessa quest aqui a gente consegue estar pegando a montaria. Quest monte, né? E complete aqui. Simplesmente a gente tem que lavar mil Big Mom, se não me engano. E rapaziada, esse mapa aqui é bem cheio das coisas, né? Bem cheio mesmo. Tem muitos efeitos. Tem a Big Mom grandona ali. Com o Prometheus e o Zeus, né? Então é isso. A gente pode vir aqui, ó. E voltar simplesmente. Deixa eu estar vindo pra onde? Pra Hall of Mence, ó. Cara, eu não lembro se eu já mostrei quanto que é um Earth, né? Mas eu ganhei 78 mil. A Big Mom aqui, 60 mil. E o outro é um Earth aqui, rapaziada. E ganhando mais ou menos que 54 mil. Então é bastante coisa. Pra vocês pegarem vai ser bem difícil. Pra mim também foi um pouco. Mas nada que um trabalho duro. A gente batendo aqui por horas, a gente não consiga, né rapaziada? A gente vindo aqui na área 2x Energy. Não sei se você sabe, mas tem essa área, tá ligado? Cara, ela ajuda bastante aqui mesmo, ó. A gente tá atualmente ganhando 15.66 SX. E é bastante coisa aqui, né rapaziada? Não, pera aí. 31.33 SX, né? Eu falei errado aqui. Foi mal, rapaziada. Mas enfim, meu power sobe bem rápido aqui. Bem rápido mesmo. Bora tá vindo aqui em FV1. E aí, Ju, pra gente tá dando uma olhada aqui em como é que tá o top global, né? Como eu falei pra vocês, eu tava no top 2. Não sei se eu ainda tô. Possivelmente não, porque tinha um cara me passando, eu lembro. E bom, bora tá dando uma olhada aqui. O top 1 for 2play, ele tem 53 N. E aqui o top 1, ele tem 221. É, eu shortou o top 4 aqui. Esse Pedro Kawai aqui, que foi skin do Mad, me passou, né mano? É isso. E bom, vocês podem ver aqui, né? Que é, tamo bem perto dele, né? Esses caras aqui tá farmando tudo. Deve tá farmando no boss aí. Eu já parei de farmar, porque eu já tô com o time full. Aqui o top 1 for 2play tem 2.14 octangões. Então ele tá bem forte. Parabéns aí, né? Os caras aqui muito fortes mesmo. Muito dedicados ao game. Aqui tem o top 1, Patreon com 35.76 octangões. E eu tô lá pra baixo, né? Aqui tá o Zagasta com 25.78. Caracas, Zagasta, você tá muito forte, hein mano? Gigi demais. E bom, eu tô logo aqui no top 33, 8.65 octangões. Confesso pra vocês que eu não tô focado aqui no top global, mas é isso, né rapaziada? E deixa eu tá dando uma olhada aqui, que eu ia fazer mesmo, rapaziada? Nossa, me esqueci. Ah, Embry, o que que era? Era tá olhando aqui, cara, o quanto que eu consigo tá dando aqui com um grimório de damage, né? De 15x aqui. Que simplesmente eu vou ficar muito forte. Comenta aí a suposição que você acha de quanto de damage que eu vou dar aqui. Acho que nesse primeiro NPC aqui já dá pra dar uma conferida, né? Ele não tem muita vida aqui. Ele tem 1.69 octangões, mas cara, bora ver aqui. A gente tá dando 380 octangões aqui. Simplesmente os caras já devem estar dando 1 no lanhão, mas é isso, né rapaziada? Bom, os grimórios aqui. Eu sei que veio esse grimório aqui novo, que é 6x damage. E teve um outro aqui, cara, que eu acho que era comum, né? Que eu tinha pego e nem tinha percebido que era novo. E mano, é algum desses aqui, tá? Não sei qual que é, tá ligado? Mas acho que esse stone aqui que dá 4x gemas. Mas enfim, tô esperando os grimórios novos virem na loja. Só que não veio por enquanto, pelo menos não que eu vi, né? Deve ter vindo em algum momento. Fora na King Vídeo lá que eu fiz, né? Que eu perdi basicamente. Mas enfim, o bom que não eram grimórios assim necessários. O que tá na loja eu acho que é o Sun agora. Então ainda é muito necessário pra mim. Bom, aqui no Anime Swords, né? Eu já peguei tudo, já mostrei literalmente tudo pra vocês, tá rapaziada? Tudo que tem aqui no game, a gente já tá completo com o Rank Up e tanto com a hora também, tá ligado? A gente já tá no máximo 310x. Como eu já mostrei aqui as espadas pra vocês, tem essa até espada aqui do Menguildo. Vamos ver como é que vai ficar, se eu ficar bonitão com ele aqui. É, ficou da hora, né mano? Acho que ficou da hora. Ué, cadê a espada na mão, cara? Eu jurava que ele tava com a espada na mão. É, não tá com a espada na mão não, né rapaziada? Deve ter... Mano, deve estar carregando aqui. Vocês já sabem que meu notebook não é boa coisa não, cara. Não é boa coisa não, tá ligado? Mas enfim, bora vir aqui, só pra estar dando manhada, tá quase na hora de resetar. Falta 5 minutos aqui, é meia noite e 55. E mano, e com essas asinhas aqui, ficou até que da hora, né? Bora tá vendo aqui se já desbugou esse outro artefato aqui, né mano? Bora tá dando manhada, se mora e clon. É, não desbugou aqui não. F, rapaziada. Infelizmente, esse artefato aqui não quer ser desbugado de jeito nenhum. Bom, tem esse outro artefato aqui, Ghost Friend. Só que eu já equipei, mano. Não sei porque que tá bugado. Ah não, esse 100 mil aumentou aqui, eu acho. Eu tinha matado 72 mil, é, banhei aí. Só que é isso, né rapaziada. Bora entrar aqui e ver qual grima que tá na loja. Eu acho que é o Sam mesmo, isso mesmo. E bom, bugzinho normal aqui que eu ensinei pra vocês no último vídeo. Vou até ensinando aqui também. Que é simplesmente você deixar aqui no auto-roll, né? E simplesmente tem uma portada pro mundo onde você quer. Por exemplo, aqui ó. Tem uma portada pro outro mundo. E simplesmente vai continuar girando aqui. E eu vou poder farmar, por exemplo, aqui em, sei lá. Temos Slayer, né rapaziada. E simplesmente vai continuar roletando aqui. Pra mim, enquanto aqui eu farmo, né rapaziada. Então isso é uma coisa bem da hora mesmo. A gente pode voltar até aqui pra área 2x. E deixar a noite toda lá, né? Vocês fazem isso. Eu recomendo pra vocês. Pra vocês estarem pegando todos os Grimorios. Aqui não gasta muito. Se não me engano, não gasta 250 a cada giro. Estangueado. 250 Orange. Ou Orange ou Red. Agora acho que é Red, rapaziada. Bom rapaziada, o final do meu vídeo bugou. Então eu vou aqui falar pra vocês. Mano, eu mostrei tudo que tem no P-Date. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E cara, se você gostou, deixa um like, compartilha e se inscreve no canal. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.